Vamos observar os números da C&A Modas, referentes à 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui base anual 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 16,7% de 1.542.000 para 1.799.000. Resultado bruto cresceu 22,7%, lucro operacional saltou 354% e o prejuízo 3T23, menos 44.234 para um lucro 42.819. Margem bruta ganhou 2,69 pp de 51,68% para 54,37%. Margem operacional ganhou 5,28 pp e a margem líquida de menos 2,87% para 2,38%. Variação de 5,25 pp. Receita ok e fechou no lucro aí. Tudo certo então. 2T24 para o 3T24, base sequencial. Trimestral a receita recuou 1,7% de 1.831.000 para 1.799.000. Lucro bruto recuou 4,6%, lucro operacional menos 42% e o lucro do período menos 48,9% de 83.859 para 42.819. Margem bruta recuou 1,64 pp, margem operacional menos 4,93 pp e a margem líquida de 4,58% para 2,38% menos 2,20 pp. Então aqui na base sequencial trimestral não foi tão legal aí, com várias ou todas variações negativas aqui nos números observados. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 16,7% e os custos aumentaram 10,2%. Como isso fechou um lucro bruto 22,7% maior de 797.242 para 978.508. Despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas aumentaram 10,6%, então fechou um resultado operacional 354% maior. De 28.185 para 127.995 aí, com o ganho de receita que acabou absorvendo aí, aumento de custos também e aumento aí nas despesas. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 110.925 para menos 92.127, redução nas despesas financeiras de 18.798 ou menos 16,9%. Fechou o resultado, antes dos tributos sobre o lucro, de menos 82.739 para um lucro aqui, 35.828. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23, prejuízo menos 44.222 para lucro 42.819 e atribuído aos sócios de menos 44.234 para lucro 42.819. Tudo certo aí? Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,19, valor da ação, utilizado para os cálculos, R$13,12 e o PL está em 11,04. O PL, ok aí, eu sempre digo que eu prefiro um PL perto de 10, abaixo de 10, entre 5 e 10 aí, em momentos econômicos mais difíceis aqui no Brasil, com os juros subindo novamente. Então, mesmo com a queda aí das ações, ainda está acima de 10 o PL aqui, então sempre atenção em relação ao PL. E o PSR, 0,55, PSR, ok, PVP, 1,27. Estamos pagando aqui, R$13,12 por uma ação que vale R$10,32, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 27% a mais. Então, o múltiplo aqui, 1,27, a ação não está com desconto, com base no valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 11,5%, retorno aí, ok, eu acho mais interessante, em 15%, acima de 15%. Valor de mercado, R$4,044 mil, com dividendos 0%, últimos 12 meses. A alavancagem está baixinha aqui, observando uma dívida líquida de R$282,523, com um resultado operacional, últimos 12 meses, R$761,872, então, dívida líquida menor do que o resultado operacional, ok. E pelo patrimônio líquido, 8,9%, com uma dívida líquida de R$282,523, e um patrimônio líquido de R$3,180 mil. Vamos ver o gráfico aí, as ações caíram bastante aí no pregão aí, de hoje que eu estou gravando este vídeo, menos 12% aí, com uma notícia aqui, ó, controladores vendem R$40 milhões, a ação cai. Então, se você vê aí os controladores se desfazendo da ação, né, se é um ótimo negócio, por que que está vendendo aí tanto, né? Então, gera essa desconfiança aí no mercado, que fez as ações tombarem. Vamos ver aqui, desde o começo do ano, ela vem ganhando aí 53,59%, saiu lá dos R$7,52, R$0,02, 2 de janeiro, e aí R$11,55 aqui, né, máximas ali em R$13,81, de repente, né, ah, está na alta, vamos vender aí, né? Talvez seja essa ideia, não sei, apenas observando aqui a notícia, então acaba gerando aí uma certa preocupação no mercado, né? Por que que estão vendendo? Se é tão bom, ninguém vai vender, né? E o mercado, às vezes aí, vai vendendo as coisas na alta, né? Então, atenção aí, né, sempre olho nos números aí, nos indicadores, hein? E últimos 12 meses, vem acumulando alta de 55,24%. E observando aí, já estreia aqui na Bolsa, saiu a Brasil lá nos R$15,00, então não conseguiu chegar lá ainda, né? Aqui R$12,91, mas ainda não conseguiu lá bater nos R$18,00. E aqui a gente observou aí nas máximas, né, R$12,00, R$13,00, mas não conseguiu superar a estreia aí que teve na Bolsa aqui em 2019. Vamos ver mais alguns números aqui, então, sempre olho nos números do 3T23. Para o 4T23, a receita ganhou 48,6% de R$1,542,000 para R$2,293,000. E o prejuízo aqui de menos R$44,00 para lucro, R$168,690, margem 7,4%. Aqui no T24, a receita recuou 36,6% para R$1,453,000. E o lucro reduziu 58% para R$70,854, margem 4,9%. Aqui no 2T24, a receita ganhou 26,1% para R$1,831,000 e o lucro deu R$83,859, ganho de 18,4%. E aqui uma desaceleração, já observamos 3T24, uma leve queda aí na receita e queda no lucro também. Vamos ver o acumulado aqui, 9 meses, 2024 contra o mesmo período 2023, de janeiro até 30 de setembro. A receita vem acumulando alta de 14,9% de R$4,426,000 para R$5,084,000. E o prejuízo aqui, menos R$166,355 para lucro R$197,532. Então, está acumulando aí alta na receita, está do prejuízo para o lucro, o gráfico aqui está bonitinho. Vamos ver acumulado, últimos 12 meses também, contra o ano completo 2023. A receita vem acumulando alta de 9,8% de R$6,719,000 para R$7,377,000. E o lucrinho aqui de R$2,335, para um lucrão aqui, R$366,222, a margem aqui no 5%. Então, vem crescendo aí, né? Mas olha então nessas notícias aí, né? Porque acaba gerando uma certa desconfiança aí, né? Se é tão bom, por que que eles estão vendendo, né? E olho sempre nos números e nos indicadores. Desenha esse PL aqui, R$11,04, não está tão elevado, mas está aí acima dos R$10,000 e a Selic, aí juros, vem subindo novamente, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.